Onde tem bozão? Eu tenho você escrevendo onde? O que? Tá escrevendo na mala do TN, né? Onde é pegadão? Ele já deu ferrada. Onde tem bozão? 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 Onde é a grafita? Onde tem bozão? Onde é? Tá filmando aí? Tá jogando na grafita. É! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL